Bombeiros militares do pelotão de Coronel Fabriciano foram acionados para um atendimento de vítimas de agressão física com arma de fogo no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano. No local foram visualizadas quatro vítimas de arma de fogo devido a múltiplos disparos. Segundo o relato das vítimas, três pessoas adentraram na oficina realizando vários disparos de arma de fogo que atingiram quatro pessoas, sendo que duas delas eram crianças adolescentes, uma de 10 e outra de 15 anos e dois adultos, um de 45 e outro de 47 anos. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e pela polícia militar no local, sendo que elas foram encaminhadas até o Hospital Março Cunha para melhor atendimento, um atendimento especializado.